Boa noite pessoal que acompanha o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo peço que vocês se inscrevam no canal, pra isso só tá dando um clique aí no botão inscreva-se, aqui embaixo, ou tá clicando aqui na tela mesmo, é muito fácil, é gratuito. Com apenas um clique você tem acesso a várias questões comentadas, material bacana pra estar se dando pro exame de insuficiência e tá se dando bem na carreira de contador. Hoje aí tamo aqui em cima do prédio onde eu trabalho, mostrando um pouco aí da visão da cidade. A cidade aqui no caso é Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, é conhecida aí como Cidade Morena. Então a gente tá aqui em cima do prédio, daqui a pouco tamo indo aí pra universidade. Mas assim, o vídeo é um pouco diferente, quero falar um pouco aí, responder os e-mails, agradecer o pessoal que manda e-mails, muito obrigado aí pessoal que manda e-mails aí com dúvidas, sugestões. Poxa vida, tô tendo aí o maior prazer em responder, alguns eu tô demorando um pouco, que tá meio corrido a vida, mas é assim, o maior prazer mesmo de estar respondendo. E assim, algumas dúvidas sempre se repetem, né? E tem gente assim que quer seguir a carreira de contador, contabilidade, mas não sabe aí se vale a pena, se é legal, se não é, né? Aí eu tô aqui pra fazer, nesse vídeo, responder isso aí, né? Se vale a pena ou não vale a pena. Eu digo que vale a pena sim estar se dando contabilidade, né? A dúvida que o pessoal pergunta muito é se no curso de ciências contábeis cai muita matemática, aquela matemática muito complexa, né? E aí é um mito, né, também, sobre a carreira. Muita gente desiste, sim, antes de começar, porque, assim, antes de tentar já desiste, porque acha que tem muita matemática no curso, né? E não é verdade, isso não é verdade. A matemática que tem, assim, no curso de ciências contábeis é uma matemática bem tranquila, né? Tanto é que, assim, no exame de suficiência, pra você pegar o seu registro de contador, você pode estar usando a calculadora, na faculdade você vai estar usando a calculadora também, né? Então é assim, né? Não é uma matemática, assim, impossível de se aprender. Você pode até estar utilizando a calculadora, quando você for trabalhar também você vai estar utilizando sempre Excel, diversos softwares aí que vai estar fazendo o cálculo pra você. Então é assim, você tem que saber mesmo aí as quatro operações, a porcentagem e, assim, matemática financeira, né? Tem que estar sabendo bem, mas nada que você não possa aprender, não é nada complexo, algo que faça você aí estar desistindo da carreira por causa da matemática. Aliás, é um mito que se diz, né? Contabilidade só vê matemática. Isso aí não existe, viu? Vê matemática, sim, claro, né? É importante, mas também não é só isso. A gente estuda direito, direito empresarial, direito tributário, também temos aí noções de estatística, né? Aí já parte para a área das exatas, né? Matemática, estatística, matemática financeira, contabilidade, né? Administração, economia. Então, assim, é um curso bem variado, ele pega desde o direito até contabilidade, administração, economia. E aí, então, é bem diversificado, né? O curso. Então, pensa em estar estudando. É um curso bacana aí, para estar estudando. Então, não desista, né? Porque acha que você é fraco em matemática e só vai cair em matemática. Eu mesmo sou uma pessoa que era muito fraco de matemática, né? Passei muita dificuldade. No primeiro semestre, eu cheguei até a reprovar de matemática, né? Passei nas outras, assim, nas coxas, né? Contabilidade, fui nas coxas. Aí, no segundo semestre, comecei a tomar mais jeito e começar a estudar mais, né? Aí, busquei ajuda, procurei ajuda na internet. A internet mesmo ensinava aqui matemática básica, né? Temos aí o canal do NERC, canais aí que ensinam matemática básica. Aí, eu fui lá, busquei, perguntei para os amigos, corri atrás. E aí, hoje eu sou até que bom de matemática, né? Ainda não é o meu forte. O meu forte ainda é matérias mais como administração, direito tributário, economia, a contabilidade em si, né? Contabilidade, eu sou bom. Mas, assim, matemática ainda é o meu calcadre de Aquiles, né? Aquiles? Diz? Enfim, mas eu não desisti não, pessoal, né? Não vamos desistir, viu? A contabilidade aí é uma carreira que pode te proporcionar um crescimento incrível, incrível mesmo. Você pode estar trabalhando aí num prédio como esse que eu estou trabalhando, né? Uma visão bacana como essa. Um escritório aí, no caso aqui, é contabilidade pública, né? A Advocacia Geral da União, a gente faz os cálculos aí em perícia para os processos, enfim, né? Para processos. Aí é a contabilidade pública, mas não é só a contabilidade pública que existe, né? Você pode estar trabalhando no escritório, né? Fazendo aí contabilidade privada de pequenas, médias e grandes empresas. Você pode seguir a auditoria, né? Carreira de auditor aí muito promissora. Você pode ser um perito. Enfim, pode ser professor, se você gostar de lecionar. A contabilidade proporciona aí muitas mesmas possibilidades aí para você estar crescendo na vida, né? Crescendo na vida. Então, compensa se estar estudando, pessoal. É uma carreira de desemprego praticamente zero. Uma vez que a gente tem muitas empresas que precisam de fazer contabilidade. Empresas físicas. Perdão. Pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Que tem que fazer a contabilidade por forças da lei. E para isso aí tem que estar parado por um contador, né? Então, tem que estar... Então, tem muito serviço, seja para você prestar pessoas físicas ou pessoas jurídicas. A contabilidade aí tem muito serviço. E tem pouco contador aí para esse tanto de serviço que tem no país, né? Então, compensa se está estudando a contabilidade. É isso aí. Então, galera. É só isso mesmo. Falar para não desistir por causa da matemática e pegar firme. Qualquer dúvida, mandem um e-mail para o contabilidadetv.com. Vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês cliquem aqui nesse link para estar se inscrevendo no canal. É muito fácil. É gratuito. Com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, dicas de contabilidade, de matemática, economia, enfim. Tudo gratuito aqui no YouTube. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso aqui na de contador. Um abraço. Valeu. Gente, está um frio aqui em cima, hein? Está aí Campo Grande, Mato Grosso do Sul, cidade morena.